Música Hoje é quarta-feira, segundo dia da Semana Internacional de Quadrinhos aqui no campus da Praia Vermelha da UFRJ e nós do TJ viemos acompanhar as oficinas que ocorreram essa tarde, além de dar uma conferida na venda de quadrinhos. Vem com a gente! Música Estamos aqui com a Thaís Linhares que deu oficina de quadrinhos e ilustração para a gente. Thaís, conta para a gente como foi a oficina. Bom, a minha preocupação principal é que quem participe saia com informações que seriam muito valiosas para a produção deles, tanto do ponto de vista profissional, quanto autoral e artístico. Então eu abordei, por exemplo, temas como direitos autorais, como é feita a comercialização da sua arte, temas como como você tira a ideia da cabeça e produz um roteiro de qualidade para um quadrinho, técnicas de ilustração, foi diversificado, mas quase como se fosse um apanhado de cores. Você vai produzir algo autoral, você pensar, você tem que criar um clima, você tem que criar um visual específico para aquele roteiro, para aquela história. Enfim, isso é coisa que as pessoas vão aprender se vierem no evento como esse, não perderem a oportunidade que é muito rara e muito especial. Estamos aqui com o escritor e ilustrador Felipe Campos e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele para a gente. Como que você começou a fazer esses trabalhos artísticos? Bom, eu ilustro desde 2008, né? Sempre gostei de desenhar mesmo, e aí eu decidi que eu ia ser ilustrador, né? E aí a partir desse meu trabalho eu comecei a fazer trabalhos mais autorais, né? Mostra para a gente um pouquinho do seu trabalho, então. Bom, esse aqui é de 2014, Excursão ao Parque do Terror. Eu fiz as ilustrações e o Emerson Machado fez a poesia, a nível de poesia de terror. Eu sempre falo sobre medo, né? Então, assim, como medo é importante que a gente tenha esse sentimento, né? Que salva a gente em muita situação ruim. Estamos aqui com as escritoras Bianca Carvalho e Luciane Rangel e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho delas. Luciane, fala para a gente, você sempre quis ser escritora? Foi algo que realmente cresceu em você durante o tempo ou por algum motivo específico? Então, boa tarde, gente. Eu sempre gostei muito de escrever, porém, quando eu era criança, adolescente e tal, ainda era muito difícil ver a escrita como uma profissão. Então, eu nunca tive essa visão de eu vou ser escritora como profissão, era como hobby. Só que aí, nessa de brincar, de escrever e tal, e começar a divulgar os meus textos, eu acabei sendo levada para essa vida e descobrindo que o escritor realmente pode ser uma profissão com o mais difícil que seja. Ah, legal. E, Bianca, conta para a gente, quais são as dificuldades que vocês encontram nesse mundo literário mesmo para divulgar as suas obras? Bom, gente, boa tarde. Eu acho que, a princípio, a maior dificuldade que a gente encontra é porque ainda existe muito preconceito com o que vem do Brasil, com o que é nacional. Então, tanto as editoras quanto os leitores, eles têm uma preferência muito grande para os internacionais. Mas isso está mudando, assim, ainda bem. A gente está com as portas um pouco mais abertas. Para a divulgação, eu acho que, hoje em dia, não está tão difícil com a internet, com mídias sociais. Então, a gente tem que conseguir fazer um trabalho tão bom como se a gente estivesse em uma editora maior, mesmo sendo independente. Então, eu acho que as coisas estão melhorando. E esse foi o segundo dia da Semana Internacional de Quadrinhos. Se você quiser saber mais sobre os artistas ou sobre o evento, é só acessar a página oficial no Facebook. Eu sou Tamiris Andrade, do TJ UFRJ. Eu sou Tamiris Andrade, do TJ UFRJ.